E pra pular o carnaval tem gente que faz loucuras, deixa trabalho de lado, larga mulher, marido, passa dias assim ó, paradinho sem se mexer, pra não correr o risco de se machucar antes da folia. Se acredita, tem gente que faz isso sim. Na nossa segunda reportagem especial, você vai conhecer pessoas que são apaixonadas pelo carnaval. Um trio da pesada que jamais deixa de esbanjar alegria. Maria Alice, Marília e Lourdes, companheiras inseparáveis no carnaval então. Cabeça de prata! Olha, isso aqui é apenas uma pequena amostra do que essas três aprontam por aí nos dias da folia. Uma amizade que começou há mais de 40 anos e que também ajuda a resgatar os antigos bailes de salão que já foram tão tradicionais nos clubes da capital. Belo Horizonte tinha carnaval no iate, carnaval no automóvel clube, carnaval no sírio-libanês, carnavais famosos e que enchiam de gente, claro, num grupo mais elitizado. E tinha os carnavais populares, como por exemplo na rodoviária. Eu sei de uma história de vovó quando era assim, adolescente, com uns 15 anos, que ela pulou a janela pra ir pra casa antiga, né? Casa antiga, né? Pula a janela, mas pulou, escondido. Ai, pui a cadeada no portão, mas eu pulava a janela. E foi escondido pra feira de amostras e o meu bisavô, né, o pai dela só descobriu que ela tava lá, curtindo o carnaval. Quando escutou na rádio Confidência, ela cantando na rádio, anunciaram vovó de uma hora pra outra, abrilhantando a festa. Eu fico uma semana em casa, tomando um suquinho, tendo aquele sono da beleza de umas três, que os porteiros não podem me chamar, de umas três. Eu fico, e o medo de virar o pé e perder a festa de carnaval, ai, eu ia ficar frustradíssima. Maria Alice também não fica atrás na empolgação. Tocou uma bateria, como diz a Lurdinha, um tamborim, o sambinha, a gente já começa a mexer. Pra completar a festa, uma representante da família real britânica. Eu estudei a rainha um ano. Fiz tudo, tudo que a rainha gosta. Por quê? Pra não fazer feio. Professora de dança, coreógrafa e apaixonada pelo carnaval. Mas foi em 2014 que a vida da Renata Black mudou radicalmente. Ela foi para a Flórida fazer shows e apresentações de dança. A partir daí, não parou mais, foi convidada pela Beija-Flor de Nilópolis para desfilar no Sambódromo no Rio. Na verdade, eu sempre amei a Beija-Flor e eu estive no Rio, eu tenho uns amigos lá que eles me disseram que estavam precisando de mulheres negras para participar do carro Abriá-Las da Beija-Flor. E aí ele me levou até a quadra da Beija-Flor, me apresentou para o coreógrafo e ele me olhou e falou comigo assim, exatamente assim, você é o perfil que eu precisava. Então foi uma honra ir, coincidentemente, na escola do meu coração, que eu sempre tive vontade. Ela se divide entre as aulas de dança em Belo Horizonte e os ensaios e preparativos na escola, no Rio. Haja fôlego e preparo para enfrentar essa maratona. A emoção é única e só quem está lá para conseguir passar isso, porque falando ninguém vai entender nunca.